Alô, alô, Bitcoinheiros! Bem-vindos a mais uma Toca do Dove. Eu sou o Dove, o seu Bitcoinheiro camarada. Lembrando, arroba BitDove no Twitter, arroba Bitcoinheiros. Também no YouTube, claro. Não deixe de se inscrever aqui no canal daquele tapa esperto na sineta para receber atualizações sempre que um novo vídeo for postado. E também arregaça o like para que mais pessoas cheguem a esse vídeo. Hoje eu vou falar sobre a CodeCard, aquela carteira especial lá do Rodolfo Novak, que esteve aqui no canal. Aliás, se você não viu a nossa conversa com ele, vamos colocar aqui um card, o link na descrição também. Hoje eu vou falar sobre ela um pouquinho mais, então fica com a gente. All right! Se você não se lembrava da CodeCard, esse aparelhinho aqui, essa Hard Wallet, essa Hardware Wallet, a carteira de hardware. É uma carteira bem especial aí, criada por um brasileiro que reside no Canadá, né? Também um dos criadores dela, né? Um dos grandes criadores e divulgadores dela aí na internet. Pessoa muito legal aí, conversou com a gente também, alguns meses atrás. E eu vejo se ele retweetou aí um thread do... Aqui o Chris Jenkins, esse cara aqui, um cara que trabalha como COO da Timberwolf CryptoMats. Micro startup com foco, né? Ou seja, um cara que trabalha na indústria cripto aí, e ele fala por quê, né? Os 10 motivos que ele gosta da CodeCard Wallet. E eu achei bem interessante, são 10 bons motivos aí, e que é legal pra gente mostrar algum dos features aí da CodeCard, que a gente, né? Além do Rodolfo, a gente tem também, acho que um vídeo, algumas, alguns, como é que chama? Tutoriais aí que o Ivan fez com a CodeCard. Colocaram no link aí todas as informações, mas vamos ver aí. Número 10, Tamper Evident. Ele pode ser, ou seja, dá pra saber se ele foi violado no caminho, né? O pacote tem um número único que você confirma no dispositivo, que tá no dispositivo e, né, no pacote. Aqui vem, junto com o pacote, aqui vem um número que também está no dispositivo, o mesmo número. Então você pode confirmar, né, se de fato não foi violado o pacote, né? Porque tem que ter o mesmo número, né? E os seus componentes, e além da, né, do case ser bem, ser claro, e dá pra ver, né, de fora se não teve os componentes modificados, né? Além de luzes de LED que confirmam se a memória flash, né, foi alterada ou não. Se tá verde, tá ok, se tiver vermelho, warning, né? Aviso, erro, sai fora. Time Management, gestão de tempo. Você pode, né, depois você coloca o PIN, você pode definir aí, sei lá, que a carteira só abre depois de uma hora que você coloca o PIN, ou depois de 24 horas que você coloca o PIN, né, o PIN correto. Então, isso te dá, né, um tempo aí, você sabe, você nunca vai acessar essa wallet, né, com pouco tempo. Ou se você for roubado, sei lá, roubaram a sua wallet, putz, você sabe que se o cara, mesmo se ele tiver o PIN, ou se conseguir break aí o PIN, ele vai ter que esperar 24 horas, que é tempo que você tem, de buscar o seu backup e recuperar ela em outro lugar e transferir todos os fundos. Por exemplo, coisas do estilo, né, ou se, sei lá, você tá com um atacante, enfim, né, tem essa possibilidade na carteira que permite aí que você, né, possa se livrar aí de situações de apuro, né. Você também pode fazer que ela se desligue automática depois de uma hora, depois de dez minutos, enfim, isso é normal, isso não tem nada tão especial. Mas essa de, pra abrir ela, né, você poder colocar um tempo depois que você coloca o PIN certo, isso é interessante. PINs seguros, PINs podem ter até 12 dígitos, né, divididos em prefixo e sufixo, né, e o elemento seguro, né, a chave e o prefixo, eles criam umas palavras de anti-phishing usando uma função aí, HMAC-X256, onde a HMAC de 22 bits resulta, o resultado dessa função, ele é convertido em palavras da BIP39, é verdade. Então, cada vez, ou seja, que você coloca a primeira parte do PIN, aí você vê duas palavras, né, que vão ser sempre as mesmas duas palavras e que só são criadas nesse aparelho, porque ela só é criada com o Secure Element. Então, se alguém coloca um code card aí falso, né, na sua mesa, pra você colocar a senha, né, nele, o PIN nele, pra ele roubar o seu PIN, nesse momento aí da verificação, você vai ver que vai ter palavras que não são as suas palavras, né, que só você sabe, ou que só o seu code card pode gerar através dessa função, então, né, você aí sabe que, opa, não tenho que colocar a minha outra parte do PIN, que isso aqui é uma tentativa de phishing da minha palavra, do meu PIN. Um negócio bem paranoico, né, mas bem bacana, te ajuda a ter essa segurança de que você está realmente com a sua carteira em mão e não outra carteira. PINs auxiliares, você pode criar uma carteira de decoy, decoy é tipo de, é, é, uma outra carteira, né, você pode ter cada PIN, seja, alguns PINs, né, pra carteira de duress, se você estiver em alguma situação de, de roubo, por exemplo, ou, né, ou de sequestro, sei lá, de duress, de problema, você pode colocar esse PIN e vai abrir uma carteira diferente, que aí tem, sei lá, algum troco aí pro ladrão, né, a carteira do ladrão, né, como a gente chama no Brasil, né, é bem, dá pra ver, a gente falou várias vezes também já, que é a carteira pensada pro brasileiro, né, do REST PIN, né, que tem a mentalidade de um brasileiro aí, criando uma carteira de Bitcoin. E é um PIN que você, né, e tem também outro PIN, que é o PIN de BrickMe, BrickMe PIN, que se você entrar ele, você destrói a carteira em 50 milissegundos. A funcionalidade, é, aparece pro usuário, parece a mesma, independente do PIN usado, né, não tem avisos especiais, né, porque não é pra avisar, ah, você tá colocando o seu PIN de Brick, aí, né, o ladrão vai falar, se você colocar isso aí, eu te mato. Você pode ter, né, uma DINABILITY, falar, não, ó, peraí, não, putz, queimou, queimou, já era. Custom Seeds, né, o Seed personalizado, isso aqui é bem legal também, né, se você não confia no, 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 no algoritmo de geração de chaves aí, da, da carteira, você pode usar, então, é, ou seja, se você não confia na aleatoriedade suficiente, né, você acha que, é, de repente, algum dia pode ser exploited, alguém pode descobrir, né, como é conseguida a aleatoriedade da, da Codecard, reproduzir, aí, reproduzir as Seeds, eles falam, não, então você pode fazer, criar você mesmo, né, a sua entropia, gerar a sua aleatoriedade com dados, então, você pode, né, usar, aqui ele fala 99 rows, 99, jogar o dado, 99 vezes, cada vez, você joga o dado, resultado, aí você coloca 1, resultado, 2, resultado, 3, resultado, 4, qual o resultado que saiu, né, tô dando o número em ordem aí, não vai sair em ordem, vai ser 6, 3, 1, 4, 6, outra vez, 6, outra vez, 4, enfim, e aí você vai usar isso para criar, né, um, é, aleatoriedade para gerar chaves, né, com segurança, 256 bits, ou mais, acho que até pode se usar mais de 99, 99 rows é o mínimo, para você ter segurança de 256 bits, que é bastante elevado, já, convenhamos, BIP, suporte para BIP 174, você pode criar carteiras multi-sig, 100% air-gapped, né, air-gapped significa sem conectar em nenhum computador, usando várias code cards, e passando um cartão de micro SD entre cada uma delas, para, né, ter as x-pubs nelas, ou seja, ele tem software nela que permite você criar multi-sig, sei lá, você se encontra com 3, 4 amigos, ou você tem 3, 4 code cards com você em sua posse, você cria a multi-sig, né, e você então pode, é, você faz um assunto numa carteira, ok, aí passa para outra carteira, faz o processo, coloca lá, ok, vai, no final do processo você tem aí, o, o, a sua carteira multi-sig, multi-sig sentada totalmente desconectada de qualquer computador, né, só no dentro da, da, da code card, muito interessante, um processo, é, bem legal aí, não sei se a gente já fez aqui nos bitcoineiros, se não, provavelmente a gente vai fazer em algum momento, para mostrar como é que faz isso aí, porque é bem legal, você também pode, né, partially sign, bitcoin transaction, no micro SD, né, você pode assinar uma, não é partially sign, partially sign, né, uma transação, parcialmente, assinar do bitcoin, né, na micro SD, colocar numa bitcoin core, e transmitir ela, do, do seu, a partir do seu próprio node, sem precisar conectar a code card, no computador, tudo isso através do micro SD, que você insere aqui nela, é, Bip 39, suporte para Bip 39, a seed, de 24 palavras, né, dos English words, você pode colocar uma passphrase, de até 100 caracteres, de até 100 caracteres, é uma passphrase gigante, e, derivar aí, a sua, a X-Private, com a Gamax, a função Gamax Chá 512, Gamax Chá 512, para, é, geração de, é, Wallet, Heretically Deterministic, endereços de, geração de endereços de, Heretically Deterministic, aí, tá aqui, né, como seria esse processo aí, de criação, dos seus, endereços, é 100% Air Gapped, 100% Air Gapped, você não precisa conectar, em nenhum momento, a nenhum computador, se você, assim o desejar, é, você precisa, você só precisa, conectar aí, num, 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 um outlet aí, de Power, né, no seu USB, numa porta, acho que é micro USB, eu acho que é porque é mais barato, eles usam ainda micro USB, e, pronto, é só isso, e aí você pode fazer, várias coisas, como a gente falou, aí você pode gerar, gerar endereços, assinar transações, fazer update de firmware, tudo offline, só usando, o cartão, micro SD, aí, claro, você vai, pra baixar o firmware, você tem que baixar lá, verificar, tal, aí você passa, pro cartão micro SD, né, como a gente, ou seja, na máquina online, você passa, pra esse cartão micro SD, e aí vai pra máquina offline, você nunca, né, essa máquina não tá em contato, com a internet, é, suporte pra vários tipos, de endereço, o seu código card, pode gerar BIP, endereço do tipo, BIP43, BIP44, de não segue, BIP49, segue, BIP84, BIP32, tipo, todos os tipos de endereço, que você pode imaginar, você pode exportar, aí, 250 endereços, ao mesmo tempo, no formato, no formato CSV, em arquivos TXT, né, pro seu, pro seu cartão micro SD, ok, então, além disso, ele gera, códigos QR, que podem ser lidos, na própria, né, você pode, né, facilmente, copiar também, através, de código QR, né, ou, né, o CSV, depois você transmite, você converte, aí, pra um Excel, e você tem todos os seus endereços, você pode ir usando, né, faz a sua gestão, ou, em outra máquina, né, dos endereços, e nunca tá com a sua chave, privada, né, no negócio, funciona como um tipo, de XPUB, sem ser uma XPUB, tem um limite, aqui, dos endereços, que aparecem aqui, que também é interessante, de um certo ponto de vista, aí, de segurança, né, você também pode exportar, XPUB, YPUB, ZPUB, tudo isso, também, é possível exportar, da sua carteira, pra usar, em outras, aplicações, né, de, de uma interação, da carteira, é, totalmente, open source, né, você pode baixar, o último, firmware, o arquivo, DFU, verificar com a sua, com a chave, GPG, né, um hash, xa256, colocar no micro SD, e não confiar, verificar, também pode, é, olhar o código, todo o código, lá no GitHub, tá aberto aí, pra quem quiser, ver, ver, além disso, tem um chip, ATC, que é um chip, ou seja, um secure element, né, como a Ledger, tem também, é, um secure element, que é open source, que tem, mas que tem, uma resistência, muito grande aí, né, pra, a contra-ataques avançados, e agressivos, como, photo injection, timing analysis, side channel analysis, e probing, pode armazenar, até 16 chaves, independentemente, e, e, bricks itself, né, independentemente, depois de ter, 13 tentativas, se alguém, tem, alguém tem até, 13 tentativas, pra, tipo, break it, pra tentar, né, acessar ele, e ele vai sozinho, vai se quebrar, se, 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 se passarem, dessas, 13 tentativas, além de ser super difícil, de você abrir ele, e, né, expor, partes dele, porque ele, tá feito, é um secure element, tá feito, pra ser difícil, de, ser, exposto, aberto, então, se alguém tiver acesso, a sua, a sua code card, muito dificilmente, vai conseguir, é, extrair de lá, qualquer chave, qualquer informação, sobre os seus, que possam, né, dar acesso, aos seus bitcoins, carteirinha, muito massa, muito bacana, com funcionalidades, que, até então, as outras carteiras, não oferecem, é quase como, um computador, offline, aí, que você pode, né, rodar várias coisas, diferentes, mas, um formato, micro, aí, super, prático, pra você, né, fazer, e, com um software, bem legal, que ajuda você, a fazer tudo isso, né, num passo a passo, na própria telinha, da, da, da carteira, carteira, bem bacana, se você não conhecia, vale a pena dar uma olhada, e se conhecia, espero que tenha gostado, aqui, desse vídeo, com essas funções, aí, que o Cris, gosta, e que eu achei bem legal, compartilhar com vocês, é isso aí, Bitcoin, até a próxima, tchau, e que eu achei bem legal, O que é isso?